Olha só, tem muitos temas aqui, deixem nos comentários qual tema vocês acham que vai ser do aniversário, a gente vai olhar, vocês vão acompanhar tudo as coisas, mas a gente não vai mostrar o tema, certo? Vamos escolhendo sim, é isso mesmo, é isso mesmo, tem muito, só tem mini, tem unicórnio, mas unicórnio ela já teve. Que linda sua testa! Olha só pessoal, tem unicórnio, tem Barbie, e aí? E aí? Eu acho que eu encontrei uma coisa que eu não posso mostrar muito, aqui tem alguma coisa, não posso mostrar. Eu vou tentar montar um tema, gente, porque eu não encontrei direito o tema, assim, né? Mas eu encontrei coisas que ficam legais, então bora tentar fazer. Só posso dizer que vai ter muito rosa, ah! Eu falei que ia ter muito rosa e do nada, Júlio, não tem nada de rosa nos balões. Eu não ouviu o que eu ouviu, tá ficando confuso, ai, voa tudo. Mas o do lado tem muito rosa, eu tô confuso, não é, agora? Tem muito rosa. Será que vai dar certo isso? Vai comer esse aqui? Vai comer esse aqui? Vai comer, vai, né? Vai, ué, pro terminal, vários modelos lá. Se ficar legal, foi o que eu coloquei, se não ficar, foi ela que bolou. Bom, boa parte comprada, tudo certo. Dá só spoiler, assim, ó. E daí, no caso, sempre deixa pra última hora, são duas e pouco, já dá pra... Não, duas não, já são quatro. São quatro horas. Quatro, que já pagamos o balão. E agora a gente vai ter que achar bolo. Que docinho, gente, meu Deus, sério. Tudo pra última hora. Enrolado assim, na hora dessa? Não, 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 não. Olha lá, uma festa nascendo. Nós temos aqui a decoração, mas tá na sacola. E o bolo! Se nada tiver, até que nós temos o bolo e a vela, gente. Agora eu tô aliviado. A gente vai fazer o que agora? Esperar o balão ficar pronto. Até assim, estando o balão com a boca. E nós vamos fazer o que, Júlio? Um bolo, pegar em casa, preparar a festa com o Gabriel, fazer a surpresa. Deu! Nós vamos encher o balão aqui no carro, deixar ali atrás. Enquanto isso, a gente espera o outro balão ficar pronto. Então, quando ficar, eu mostro pra vocês. Porque eu vou poder mostrar, né? Porque não tem nada do tema, não fala nada. Então... Desespero da mãe, tá? É desespero. Olha lá! E a gente tá aqui, ó, na porta da loja, esperando o balão. Vixe, 20 balões até agora. Filho, eu tô até pronta. Vai dar 25? Não, tem mais um pacote. Agora é só ver isso. Meu fôlei. Ai, que lindo! Ah, meu Deus, Júlio! Ficou lindo! Meu Deus! Põe no porta-mala, põe no porta-mala. Meu Deus, gente. Gente, vocês não estão entendendo. Não come no porta-mala! Mas ficou muito lindo. Ai, meu Deus. Só que agora tá desagado. Eu enchi 50 balões. Tô. O que acontece? Meu Deus, meu Deus, volta. Já tô até sentindo minha mão formigar. Ai, meu Deus. Corre! Não, não corre não, mas chega. Alguns momentos depois... A missão agora é buscar os balões do carro. Eu acho que eu vou fazer a mesa aqui pra ela. Aí eu vou decorar essa parede aqui. Pra pôr o bolo. E acho que eu vou colocar algumas coisinhas aqui pra enfeitar. Esse aqui eu vou colocar aqui. Vai ficar lindo, né? Deixa acesa lá de cima. Ou deixa acesa, vai entrar sem nem pensar. É, porque olha só, ela vai entrar bem ali, ó. Então não tem como ela ver. Já tá tudo escondido aqui. É verdade. Sou polêmica e apocalíptica? É mim, né? Talvez. Olha o que eu comprei pra estourar dentro de casa. Gente! Sabe aqueles negócios que faz assim, pô, estoura? Você é muito confete? Pois é. Vai dar bom? Não sei. Mas na hora vai ser legal. Ai, meu Deus. Vai dar tempo, Júlio. São 50, né? Vou pôr mais um lá, né? Meu Deus. Só fizemos isso agora. Esse é o problema. E o outro problema é que... Como é que a gente vai colar os balões? O que a gente vai fazer com os balões? Não sei, amor. Colar lá em cima. É tipo o acabamento, né? Tá soltando isso. Nós vamos colar balão aí como, meu Deus? Mas já tá lindo, né? Gente! Tá criando forma. E ó, já tem mais dicas aqui, ó. Essa aqui entrega demais. O que é o tema do aniversário? Na verdade, esse aqui é o aniversário surpresa dela. Daqui uns dias vai ter a festa mesmo, de verdade. Mas tá ficando lindo, né? Olha isso. Bonito! Tá ficando uma festa de verdade. Não era pra ser, mas vai ficar. Olha aqui. A gente já fez festa improvisada da criança aqui. Tá, festa tá. Eu acho que agora vocês já descobriram. Eu vou contar. Eu vou contar, Júlio, o tema. O tema que eu acho que ninguém ia descobrir. É o meu jardim, gente. Na verdade, foi o tema mais fofo que eu achei lá. E eu achei a cara da Laurinha. Ela adora essas coisinhas assim, fofas. E daí eu decidi fazer esse tema, gente. Agora a festa tá praticamente pronta. Falta só terminar os balões. E colocar o bolo ali. E terminar de colocar os docinhos. Olha que fofo que tá ficando. Ficou lindo. Nossa, mais improvisado que isso. Desconheço. Agora eu tive até reforços aqui, ó. Tá cabichada. Essa mãe é cabichosa. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Era pra ser uma festa surpresa. Virou um festão, gente. Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo na minha casa. Olha isso aqui. Tem tanta gente que eu tive que botar a mesa pra fora. Não cabem as pessoas na minha casa. O coração é grande, sabe? Olha isso. E a Laura nem sonha. O que tá acontecendo? Todo mundo aqui escondido. Nó silêncio. A Laurinha vai entrar agora com a mamãe e com a Helena. O Reveal tá ali também, ó. E aí? O Reveal tá nem respirando. Surpresa! Parabéns, Maria! Parabéns pra você. Parabéns pra você. Presta a bata querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Ei! Presta a bata querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva! Uhul! Parabéns, Marinha! Júlia, eu tô tremendo e comecei a ficar mergulhosa. A gente tá bem, a gente tá bem. Você nem trava, meu Deus do céu. 11 anos, 11 anos. Será que a gente canta parabéns uma vez ali? Sim! Parabéns pra você, festa da Tia Querida. E nas felicidades, muito grande, querida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, C, U, A, Linha, A, Linha! Gente, eu quero agradecer de verdade, assim, todo mundo que tá aqui, meu Deus, eles vieram ali tão longe, a ajuda de todo mundo aí que, né, ajudou a gente a fazer essa surpresa. da Bruna que tava tão preocupada e, ai, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. A Rafa que veio, a Paty que chegou, ajudou ali também. Gente, muito, muito obrigada. Vocês são muito queridos pra gente, assim, e eu sou muito grata e feliz por ter tantas pessoas ao nosso lado que querem tão bem a Laurinha e a nossa família. Ai, gente, obrigada, tem cuidado! Êêêêêêêêê! Agora a gente vai comer pizza? Êêêêêêêê! PIZZA! 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 Meu Deus, olha isso! É porque a gente tá precisando de pizza na família. Olha os presentes. É de unha, esse. Mas o Gabriel também ganhou um presente Olha aqui Abre aqui o presente Ajuda ele, mano, ajuda Olha lá Uma raposa, filho Deixa eu ver se é fofinha Foi a Antonella Dá um abraço É muita fofura Olha o presente A gente vai mostrar o que tem aí Essa bolsinha é linda, maravilhosa E ainda tem coisa dentro E muitas coisas dentro Isso tem uma escova de cabelo Meu Deus, olha que prático E ainda veio pincel Gloss Gente, isso daqui é da Shane Que legal, filha E da Antonella ainda teve esse buquê lindo e maravilhoso E esse ursinho E também eles trouxeram Esse era presente pra todo mundo Pra Laura e pra Helena Esse é o da Lau Que é um coala E esse aqui que é um cachorrinho Gente, é uma Michu Ai, meu Deus, apaixonada E o do Gabriel é uma raposa É uma raposa E também ganhou esse ursinho, gente Que é muito pelo dinheiro É mesmo E da Isa Da Isa é esse É um kit de unha, gente Maravilhoso Maravilhoso E agora a gente vai comer pizza Ele é o Thor Gente, o Thor que trouxe Gabriel Chama o Gabriel, Helena Corre Olha lá, Gabriel Meu Deus Agora chegou a hora boa, né? Eu prometi a pizza Vem ver Ui, dou ui Fala Tá boa essa pizza aí da Mona? Pizza, pizza, pizza O Luca O Luca na mesma sintonia da Bruna Olha que coisa mais linda As meninas na pizza Olha isso Laurinha, Helena, Antonella, Bela e Dodora Muito bem As princesas na pizza